Olá! Seja bem-vindo pra mais um Vlog Diário. Tá uma barulheira aqui porque tá cheio de gente aqui no ateliê da Madu Magalhães. Hoje eu vou fazer mais uma tatuagem. Na verdade, terminar uma tatuagem que eu já comecei. E aí eu vou filmar pra vocês. Eu tô aqui, eu tô filmando com a câmera da Pelandute. Que é esse ser humano aqui que vocês já conhecem, que já participou tantas vezes aqui no meu canal. O Rafa vai filmar pra mim esse outro ser humano aqui. Tudo bem? E o Mauro, novamente, vai fazer a minha tatuagem. Mauro Fiel Escudeiro aí que... Vamos lá. Já fez todas as minhas tatuagens, ele vai terminar essa. Então, vamos lá que eu vou me preparar. Bom, tá tudo pronto pra gente começar. Essa é a hora do striptease, que eu tiro a camisa. E vocês ficam todos constrangidos e vão embora. Porque é uma pessoa branca com pança. Explicando pra vocês o que é a tatuagem. O nome da minha mãe é Rosa. E eu tô fazendo a tatu nas costas, eu tô compondo as costas com várias tatuagens. Então, eu já fiz os elementos da rosa, parte externa. E aí, falta pintar a rosa, que é o que eu vou fazer agora. Essa é a hora de sofrer. Essa é a hora de chorar. E vamos lá. Ah, começou. Começou. Ah, alegria, né? A gente vai atrás. Ah, acabou? Ainda não. Falta muito? Não, eu vou dar pouco agora. É que pariu. Nem dói, tia. Mãe, tá vendo quanto eu te amo, mãe? Caralho. Aí depois, a minha mãe olha a tatuagem e fala assim, Pra que que fez isso? Minha mãe não gosta de tatuagem. Meu irmão fez uma rosa pra ela. E aí, ele foi mostrar pra ela. E aí, ele falou assim, Mãe, fiz uma tatuagem pra você. Olha. Aí, ela virou e falou assim, Eu não quero olhar. E saiu, deixou ele sozinho. Minha mãe não gosta de tatuagem. Minha mãe é contra a tatuagem. Por isso que... Por isso que eu falo com um dos objetivos da minha vida é... É fazer a minha mãe fazer uma tatuagem. Mãe, um dia você vai fazer uma tatuagem. Eu... Depois disso, a gente vai fazer uma estrela, hein, Mauro? E a estrela, por mais piegas que possa ser, Representa o meu time do coração. Que embora seja um time muito ruim, que não ganha nada, É algo que tá presente na minha vida desde a minha infância E que eu sou alucinado pro futebol. Não vai ser o escudo do Botafogo, Mas vai ser uma estrela que representa. Ou seja, Ninguém vai olhar e falar, Nossa, ele tatuou uma coisa do Botafogo. Não, nada a ver. É um significado que só tem sentido pra... Ai, Mauro! Jesus, Mauro, que... Orra! Ai! Caralho! Com certeza a galera vai fazer gif disso, Vai pegar um print da minha cara, Vai botar um negão atrás. Eles adoram fazer isso na internet. Uma dica pra você que quer fazer uma tatu... Uma tatuagem, É... Não faça uma tatuagem só porque você achou um desenho bonito. Faça coisas que representam alguma coisa pra você. Porque... Só um desenho bonito você pode depois não achar ele tão bonito assim. Mas se for uma coisa que representa uma... Tem um sentido na sua vida pra você, Você provavelmente não vai nunca... Deixar de gostar, ou... Enfim. Nada contra. Se você fala, Não, esse desenho é bonito, Foda-se o que você falou, E eu quero fazer esse desenho porque ele é bonito, Beleza, não tem problema nenhum! Caralho! E foda-se a linha de raciocínio. Foda-se! Não quero mais falar nada! É, eu tava falando pras pessoas fazerem tatuagem... E não tatuem as costas. Que dói pra caralho! Tatua a barriguinha. Tatua a barriga, tatua a mama. A mama. 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 Mama é uma palavra horrível, né? Tatua a mama. Porque mama remete a mãe, né? Mamar. Não remete a uma coisa sexual. Ninguém fala, Poxa, eu passo a mama. Ai! Ai! Né? Electro. É uma cervejinha que você vai achar? Não. Eu vou ter que passar o ano novo sem comer chocolate. O que mais que eu não posso comer? Mauro, depois de fazer tatuagem. Caralho. Carne de porco. Carne de porco. Ó só. Ovo? Ovo. Puta que pariu. Camarão. E camarão. Você pode chupar ovo. Chupar o quê? Ovo. Chupar ovo? Gente da céu. O que é que ele tem de comer? Ovo chupa ovo. Eu acho que ele tava falando o ovo humano. Eu não sou muito de chupar ovo, cara. Ai! Ah, é só o preto. O que que ele tá falando aí? O que que ele tá falando aí? Ele não vai colorir, não. Não vai colorir, é tudo preto, tudo preto, tudo preto. Eu gosto de preto. Só quero preto. É como se alguém pegasse assim uma agulha. É uma agulha? É uma agulha. É uma agulha. Ele tá falando, nossa. Pensa o seguinte. Imagina assim, você pegar uma agulha de costura da sua mãe. Ai você pega seu braço e risca seu braço com essa agulha. Assim, tipo... E depois você vai de novo no mesmo lugar, assim. E fica fazendo muitas vezes. No mesmo lugar. Hã? Igual feito na cadeia. Na cadeia, inclusive, é feito assim. É feito com pênis também. Tem tatuagem feita com pênis na cadeia. Mas ela... É interna. Ela é interna. Você não vê o resultado final. Aliás, tem uma dica que o Seba me ensinou pra saber se você foi estuprado... Pra saber se você foi estuprado enquanto tava alcoolizado. Quando você acorda... Quando você acorda no dia seguinte, tosse. Se você sentiu uma pressãozinha anal, é porque alguma coisa entrou ali. Durante a noite. E gente que tem prazer na dor. Você já pegou algum que tatuou alguém que tinha prazer de dor? Algumas. Mas e aí, ela gemia? É. Já é? Você tem que ficar calado e continuar fazendo, né? Não tem o que fazer. É, ou a gente encarna, né? Leva na brincadeira e... Aproveita e dá uns tapas e tal. Começa agredir a mulher. Isso, gostosa. Um soco na nuca dela. Tem algumas que falam que a dorzinha é gostosa, não sei o quê. Mas nada demais, assim. Não é nada... Essas você tem que pegar o telefone, Mauro. Eu sou casado porque faz anal. Ah, é verdade. Você é casado também. Pra mim não adianta de nada. Mas o Rafa tá solteiro. Ah, então... Na próxima vez que isso acontecer, você pega o telefone porque ele precisa de uns cuis na vida. Caralho. Gente, vocês viram que tem gente que faz tatuagem no cu? Eu já fiz. Já fez? Mostra aí pra gente. Não. Você já fez uma tatuagem no cu? Já fiz três. O que que é? Tava limpo? Tava. Ah, menos mal. Eram duas meninas e um cara. O que que era a tatuagem? Um fez um... Vai ter um rapaz. Fez uma estrela. Uma estrela no cu, tá? Meu cu vai brilhar. Ao redor, né? Claro, lógico. Dentro aqui não ia ser, né? É. E as meninas? Uma fez um tribalzinho e a outra fez como se fosse um... Aquela borda do camaféu. O que que é um camaféu? Aqui, ó. Ela fez isso aqui, tá vendo? Mais ou menos. O que que você guarda no seu camaféu? Um cu. Então, gente, o resumo dessa história é que tatuador consegue saber quais são as mulheres que fazem anal. Isso é sensacional. Porque você consegue fazer um filtro e anotar os telefones de todas as mulheres que fazem anal. Ai. Ué, tem um cachorro que tatuou Jesus Cristo no cu, né? Já viu aquela foto? Não, isso aí é um milagre. É um milagre, é um milagre. Ah, e o que que você tá fazendo aí em cima, Mauro? Ué, eu tô tatuando. Ah, tá. Já tatuou o pinto? Tá. Já fez tatuagem no pinto, tá vendo? Já. Cabeça assim, tá vendo? Caralho, meu. O Mauro tá contando as tatuagens que ele fez em pirocas. Fala de novo, qual foi a primeira? Foi uma perereca. Não é uma rã. Ele tatuou uma vagina no pau. Não, não. Não é uma rã. Foi uma rã mesmo. Ah, foi uma rã? Foi. E a outra? A outra foi uma coluna que a parte de cima da coluna tava no cócci da namorada dele. Caralho. Caralho. É. Você que é do Rio de Janeiro quer fazer uma tatuagem decente? Pra não ficar com aquela cara de tatuagem feita na cadeia? As informações do Mauro tão aqui embaixo na descrição do vídeo. Cês podem encher o saco dele lá. De novo. De novo. Pra fazer a tatuagem com ele. Deixem ele rico, gente. É importante deixar as pessoas ricas. Você vai fazer a tatuagem, aí tem aquele amigo, né? Sempre tem um amigo. Não, meu amigo tatua. Não, cara. Não vai tatuar com a porra do seu amigo. Vai tatuar com alguém experiente. Seu amigo quer te usar de cobaia. Então você não tatua com ele. Deixa ele fazer as experiências dele em outros corpos. E vai tatuar num profissional decente. O Mauro é um deles. Vai lá. Tá acabando, Mauro? É, desde que a gente começou. Tá acabando. O bom do Mauro é que ele é sincero. Não, cê não enjoa da tatuagem. Só se você fizer uma tatuagem estúpida. É, eu acho que assim, quem tem mais chance de enjoar é aquela pessoa que fala assim, Ah, vou fazer uma tatuagem. Aí vai no estúdio e fica olhando no catálogo pra ver o que vai tatuar. Essa pessoa é uma idiota. Porque porra, cê vai marcar seu corpo pra sempre. Cê nem sabe o que cê vai fazer. Cê vai olhar num catálogo? Tipo, ah, eu quero esse beija-flor, que é bonito. Sempre. Pô, vai tomar no cu, né? Pô, da Barbara Evans é maneiro, cara. Da Barbara Evans é maneiro mesmo. Ela tá tirando, tu sabe, né? Ela fez minha mãe e minha rainha. Só que bem legal. Só que numa fonte tosca. Bem tatuagem de cadeia mesmo. O profissional também não era dos melhores. Não, o profissional era uma bosta, né? Cê tá querendo ser simpático. O profissional era um cu. Fez uma tatuagem horrível na garota. É. O devia tá bêbada. Ele, né? Ficou minha mãe e minha bainha. Ficou, gente? É mesmo. Parece mesmo. Minha mãe e minha bainha. Imagina ela olhando aquilo no espelho e, tipo, ainda tentando se convencer de que tá legal, sabe? Ah, tá ficou legal. Ah, tá legal, vai, né? É, aí... Botou uma foto esperando que as pessoas... É, botou na internet, tipo, olha, gente, tá legal, né? Caralho, o maior caso de bullying da história. Sem sacanagem. O nego esclachou a Barbara Evans. Quem é a Barbara Evans? Vira da Monique Evans. Da Fazenda. Eu não vejo Fazenda, cara. Eu fui chamado pra Fazenda. Ah, mentira. É sério. Me chamaram pra Fazenda. O que que fazia, cara? É, eu fiquei super afim de fazer a Fazenda. Porra, fiquei contando os dias pra entrar naquela porra. Aí, daí, não queria se queimar. Aí! Aí! Ah! Tá indo dando barulho no motor? É. Acabou? É, tá acabado. Nossa, falta muito pouquinho. Qual a parte que mais dói? Tá ligado? No cu. Pé. Pé? É. Ah, não tem vantagem nenhuma de tatuar meu pé. Bom, aqui é que agora. Tá bom? A gente tinha nervoso de tatuar. Porra, caralho. Pera aí, calma aí. Ai! E aí termina a tatuagem, quebra o celular. Calma, pera aí, deixa eu... Uuuuh! Terminou. A dor compensou, como sempre. Vou mostrar pra vocês o resultado final. Provavelmente tá bem vermelho agora. Tá legal, tá ligado pra você ter da rosa. E, enfim. Mãe, essa tatuagem significa você, mas eu fiz a tatuagem pra mim, né? Pessoas perguntaram assim, o que você vai fazer uma tatuagem da sua mãe se ela não gosta de tatuagem? Porque eu não tô fazendo pra ela, tô fazendo pra mim. Minha mãe é muito importante na minha vida e eu quero tê-la marcada no meu corpo pra eternidade. Então, mãe, você está no meu corpo pra sempre agora. E não se esqueçam de se inscrever no canal, conhecer o trabalho do Mauro, dar like nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!